Gente, nesse sábado tem dia D de vacinação contra o sarampo. Ao vivo, a Lise Borges tem as informações pra gente, pra gente cuidar da saúde. Pra você de 20 e 29 anos que tem medo de vacina. É isso, Lise Borges? Boa tarde. É isso mesmo, Caleb. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, o dia D da vacina contra o sarampo para jovens e adultos é no próximo sábado, dia 30 de novembro. Os postos de saúde de todas as cidades catarinenses estarão atendendo desde as 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A ação faz parte da segunda etapa da campanha nacional de vacinação voltada para pessoas entre 20 e 29 anos. É que os adultos nessa faixa etária são os que mais têm contraído o sarampo no estado. Por isso, há importância da vacinação. As pessoas com idade entre 20 e 29 anos precisam ter tomado duas doses da vacina ao longo da vida. Quem não tomou, não lembra ou não tem mais a carteirinha de vacinação, precisa procurar uma unidade de saúde. Santa Catarina está bem abaixo do índice do Ministério da Saúde. Mesmo com o fim da campanha de vacinação, as doses vão continuar disponíveis nos postos de saúde para imunização. O estado já tem 94 casos confirmados da doença neste ano. O mais próximo foi em Balneário Camboriú, com um caso de sarampo. Caleb, volto aos estúdios com você. Obrigado, Lise Borges. Então, dia D, sábado. Gente, cuide da saúde. Você vai contribuir diretamente, não só com a saúde, a sua saúde, da sua família, mas de toda a nossa sociedade.